Uma figura lendária do universo Transformers é ele, Vector Prime, que volta na linha Universe, um Voyager Class, em comemoração aos 25 anos de Transformers. E aqui está ele, numa ilustração super legal, em comemoração à linha Cybertron, e aqui atrás mostrando a sua nova decoração. Ele é colocado entre 2005 e 2006, que é quando a série Cybertron foi ao ar na TV americana, e as informações dizem que ele é um dos primeiros Transformers. Tanto é que a sua força, sua velocidade e seu ranking são desconhecidos. Vamos conhecer mais dessa figura misteriosa. Dá um look no visual do garoto fora da embalagem, ele nessa nova decoração preta e prata ficou lindíssimo. Ficou parecendo uma daquelas naves de Star Wars. Ele ainda tem alguns detalhes num azul bem forte, e nesse marrom, que parece café com leite, quando você põe mais café do que leite. E ele ficou muito bonito mesmo. Dá uma olhada, vou dar um 360 assim, para sentir o visual do garoto. A única coisa que foi penalizada aqui é o símbolo Autobot, que fica de ponta cabeça. E não é grande coisa assim, né? Essas asas aqui, elas são... são flexíveis, dá uma olhadinha. São completamente flexíveis. Deixa eu terminar aqui de dar a rotação no garoto. Ele ficou muito bonito mesmo. Ele tem aproximadamente 26 centímetros de comprimento, de altura, ele tem 9,5. Para comparar, eu trouxe aqui o Power Glide, só para a gente sentir que ele é maior, embora ele seja um Void, o Power Glide, um Ultra Class. Isso significa que estamos pagando mais por menos. É a crise fazer o quê? Ele tem um projétil aqui na ponta, e conforme a gente aperta esse botãozinho azul aqui, o projétil sai voando, vai parar no meio dos meus outros brinquedos. A gente encaixa aqui de volta. Ele vem também com um mini guarda-costas, que é o Safeguard. Safeguard, ele tem essa cor café com leite, e ele move o bracinho para frente, ele tem cotovelo, ele move a perninha também, ele tem joelho, ele movimenta um pouquinho o pé também. Então ele é bem versátil. E ele fica em pé facilmente, graças ao canhão que ele tem nas costas. Ele é até parecidinho no mecanismo dele com o Minicom do Cyclonos. A transformação dele, inclusive, é quase a mesma. A gente levanta esse canhão, que seria uma ponta, uma ponta de nave aqui para cima, coloca as pernas dele assim nas costas, em direitos pés, as pernas ficam na altura das asas que estão na mão e pronto. Ele é uma miniatura de Vector Prime, ele é um Vector Prime de bolso. A gente pode encaixá-lo aqui, tem um encaixe específico para colocá-lo assim, e fica como que uma arma adicional. Eu trouxe aqui o meu Vector Prime Cybertron, o original, para ter uma sensação de como fica legal o preto do lado do branco, para ver como uma decoração nova faz a coisa ficar completamente diferente. Fazer uma comparação assim, lado a lado, de um para o outro. Então acho que foi uma mudança radical que, na minha opinião, deu bastante certo. Só que tem uma pequena decepção, que olha só, ele traz a sua Cyber Key, que tem os quatro símbolos dos planos da linha Cybertron, e o símbolo Autobot, bem pequenininho aqui no canto, eles são translúcidos. E tem aqui o símbolo Autobot, que é em alto relevo aqui atrás, só esse plástico que é translúcido. Os símbolos são prateados aqui dentro. E o que acontece? A gente pega e encaixa aqui em cima desse núcleo, e acontece o seguinte. Nada, ele fica só guardado aqui. Qual é a decepção? É que no original, quando a gente pega a Cyber Key, que não é essa, mas eu não achei a Cyber Key certa, recebe qualquer uma, a gente encaixa aí. Tem sons, e eles tiraram os sons da versão nova. Então a gente saiu perdendo de novo, mas não é realmente um grande problema. Ele ainda teve uma encarnação intermediária. Ainda na linha Cybertron, houve essa versão chamada de Galaxy Force Vector Prime, na cor caramelizada, sem um motivo aparente. Transformação. Não precisa de Cyber Key, não precisa do Minicom. Deixa o Safeguard de lado e vamos lidar com a nave. E a primeira coisa que a gente faz é pegar aqui embaixo, essa parte de baixo, olha só onde tem esses canhões, a gente pega, dobra tudo assim para trás e estica. E essa ponta que tem os detalhes azuis, a gente levanta, né, colocando a rodinha dele para o alto. Isso serão as pernas dele, ele já fica em pé, inclusive. A ponta da nave, a gente só pega e dobra assim para trás. Ela fica pendurada aqui atrás, aqui está a cabeça dele, é só virar para frente, o núcleo é o peito dele. Aí é só a gente dobrar essas asas aqui, elas se dobram assim no meio, e a gente esconde aqui atrás, colocar assim. A gente coloca assim de lado, para não ficar atrapalhando o visual dele. Dobra outro também, coloca de lado, fica parecendo uma capa, assim, nas costas dele. Aí é só levantar a ombreira, soltar os braços, assim, da lateral do corpo e levantar as mangas. Ele tem essas mangas aqui e está transformado Vector Prime. Acredite ou não, ele é super mega simples de transformar. Já está no modo robô, né. Ele tem aproximadamente 21,5 cm de altura. Para ter uma ideia de tamanho, eu trouxe aqui o meu outro Power Glide, que é também um Ultra Class. Então é só para a gente ter certeza que a gente está pagando mais por menos. Que o Power Glide, como um Ultra Class, ele deveria ser, no mínimo, maior ou mais robusto, qualquer coisa assim, né. Mas coisas da Hasbro e da crise mundial. O Vector Prime, ele tem várias articulações. Para começar, a cabeça dele vira para os lados. Os braços vão para frente. Tem o sovaqueiro aqui também. Ele tem muita catraca. Está vendo que cada coisa que eu mexo faz esse barulho, assim. É tudo na base da catraca, né. O cotovelo dele na catraca também, ele tem até a rotação. Não, a rotação não. A rotação é só a articulação mesmo. A perna dele mexe para frente. A gente tem que dar uma levantadinha nessa saia, assim, para facilitar o movimento. Vai para frente. Ele tem o joelho. E também ele tem a rotação, assim, do pé. Então, ele é bem articulado. Uma fura bem articulada, embora a transformação seja tão simplória assim. O seu minicom, o Safeguard, pode ser anexado num dos dois braços. Vou colocar nesse braço aqui. E tem esse pininho que é específico para isso. Então, deixa eu colocar aqui o Safeguard. Ele fica como uma arma que o Vector usa na hora da batalha, né. Bem legal. E se você acha que acabou, que eu estou esquecendo uma coisa, não estou esquecendo de nada, não. Aqui atrás ele tem esses dois bicos na parte da frente da nave. E um deles sai, olha só, que barato. É uma espada. Uma espada bem bonita, diga-se de passagem, né. Toda prateada, cabo preto. E ela é totalmente flexível. Ela entra aqui na mão dele. Só precisa ter um pouquinho de jeito para que ela entre toda. Porque como ela é flexível, ela fica enroscando, assim, na mão. Mas, tá. Consegui pôr. E aí ele fica parecendo um cavaleiro. Ele tem o aspecto de cavaleiro mesmo, até por causa de todos esses detalhes na armadura e tudo mais. O que está levantado aqui? Sai dele. Então, esse é o Vector Prime. Outra comparação de tamanho, que eu já ia esquecer de fazer, é com um alternator ou um binaltech. Ele é mais alto. Eu gosto dessas proporções dele em relação aos binaltechs. E eu trouxe para terminar a comparação. Eu já transformei aqui o Vector original. Só para ter uma noção de como fica um do lado do outro. E para mostrar mais uma coisa que foi penalizada. É que o Vector original, quando move esse braço, ele tem esse som. Já o Vector novo, ele não tem nada. Foi realmente retirado. Bom, embora isso, ele tem uma aparência legal. Acho que é o ponto positivo, o ponto forte dele. Espero que você tenha gostado desse brinquedo, tenha gostado dessa revisão.